Música Eu caço mais no ar, um cabra bom que nem... Eu caço mais no ar, um cabra bom que nem... Eu caço mais no ar, um cabra bom que nem... Eu caço mais no ar, um cabra bom que nem... Eu caço mais no ar, um cabra bom que nem... Eu caço mais no ar, um cabra bom que nem... Eu caço mais no ar, um cabra bom que nem... Eu caço mais no ar, um cabra bom que nem... Eu caço mais no ar, um cabra bom que nem... Eu caço mais no ar, um cabra bom que nem... Eu caço mais no ar... Eu caço mais no ar, um cabra bom que nem... Eu caço mais no ar, um cabra bom que nem... Eu caço mais no ar, um cabra bom que nem... Eu caço mais no ar, um cabra bom que nem... Eu caço mais no ar, um cabra bom que nem... Eu caço mais no ar, um cabra bom que nem... Eu caço mais no ar, um cabra bom que nem... Eu caço mais no ar, um cabra bom que nem... Eu caço mais no ar, um cabra bom que nem... Eu caço mais no ar, um cabra bom que nem... Eu caço mais no ar, um cabra bom que nem... Eu caço mais no ar, um cabra bom que nem... Eu caço mais no ar, um cabra bom que nem... Quando eu pego eu tô pegado Não pego de mangação Quando eu pego eu tô pegado Não pego de mangação Pego é na maçã do peito e na via do coração Pego é na maçã do peito e na via do coração Quando eu pego eu tô pegado Não pego de mangação Quando eu pego eu tô pegado Não pego de mangação Pego é na maçã do peito e na via do coração Pega na maçã, feia do coração Quando eu pego, eu tô pego Não pego de mangasão Não pego de mangasão Pega na maçã, feia do coração Pega na maçã, feia do coração Quando eu pego, eu tô pego Eu pego na maçã do peixe na via do coração Eu pego na maçã do peixe na via do coração Quando eu pego eu tô pegando, eu pego na maçã do peixe na via do coração Eu pego na maçã do peixe na via do coração Quando eu pego eu tô pegando, eu pego na maçã do peixe na via do coração Quando eu pego eu tô pegando, eu pego na maçã do peixe na via do coração Quando eu pego eu tô pegando, eu pego na maçã do peixe na via do coração Quando eu pego eu tô pegando, eu pego na maçã do peixe na via do coração Quando eu pego eu tô pegando, eu pego na maçã do peixe na via do coração Quando eu pego eu tô pegando, eu pego na maçã do peixe na via do coração Quando eu pego eu tô pegando, eu pego na maçã do peixe na via do coração Eu pego na maçã do peixe na via do coração Eu pego na maçã do peixe na via do coração Eu pego na maçã do peixe na via do coração Eu pego na maçã do peixe na via do coração Eu pego na maçã do peixe na via do coração Eu pego na maçã do peixe na via do coração Eu pego na maçã do peixe na via do coração Eu pego na maçã do peixe na via do coração E aí